Análise de dados do fechamento do mercado financeiro, tendências e movimentos O mercado financeiro encerrou o dia com movimentações significativas, refletindo a dinâmica das últimas sessões. O índice Bovespa, Ibovespa, fechou em 1,29,890.37 pontos, registrando uma baixa de 1,41% em relação ao dia anterior. Enquanto isso, o dólar comercial encerrou cotado a R$ 5,08, apresentando uma alta de 1,18% em relação ao dia anterior. No contexto do Ibovespa, destacou-se a atuação das corretoras estrangeiras, que predominaram nas vendas, movimentando um montante de menos R$ 17 milhões. Já no mercado cambial, essas corretoras também se destacaram nas vendas, com um volume de menos R$ 6 milhões. No que diz respeito às maiores compras do dia, as seguintes ações se destacaram. Por outro lado, as maiores vendas foram observadas nas seguintes ações. Esses dados refletem as movimentações do mercado, evidenciando tanto as ações que ganharam destaque positivo quanto aquelas que foram mais negociadas, indicando uma dinâmica diversificada ao longo do dia. O site www.frevestments.com.br realiza um estudo diário dos dados do mercado financeiro, oferecendo insights valiosos para investidores interessados no mercado de capitais. Disclaimer! O conteúdo do site deste artigo é meramente informativo e não representa, em nenhum momento, uma indicação direta de compra ou venda de ativos financeiros. Todo o conteúdo tem como objetivo a observação empírica para estudo de caráter científico. Por meio da análise desses dados, os investidores podem obter uma compreensão mais aprofundada das tendências do mercado, auxiliando-os em suas estratégias de investimento e tomadas de decisão.